Menina Bonita Vou procurar o meu lindo amor no fundo do mar Menina Bonita, não vá para o mar Menina Bonita, não vá para o mar Vou me casar com o meu lindo amor no fundo do mar Vou me casar com o meu lindo amor no fundo do mar É onda que vai, é onda que vem, é vida que vai, não volta ninguém Foi e nunca mais voltou, nunca mais, nunca mais Triste, triste me deixou, é onda que vai, é onda que vem, é vida que vai, não volta ninguém Menina Bonita, não vá para o mar Menina Bonita, não vá para o mar Dorme, meu bem, que você também é Iemanjá Dorme, meu bem, que você também é Iemanjá Menina Bonita, pra onde é que você vai, menina Bonita, pra onde é que você vai Vou procurar o meu lindo amor no fundo do mar Vou procurar o meu lindo amor no fundo do mar É onda que vai, é onda que vem, é vida que vai, não volta ninguém Vou e nunca mais voltou, nunca mais, nunca mais Triste, triste me deixou, é onda que vai, é onda que vem, é vida que vai, não volta ninguém Menina Bonita, não vá para o mar Menina Bonita, não vá para o mar Dorme, meu bem, que você também é Iemanjá Dorme, meu bem, que você também é Iemanjá Dorme, meu bem, que você também é Iemanjá Menina Bonita, pra onde é que você vai Menina Bonita, pra onde é que você vai Vou procurar Meu lindo amor no fundo do mar Vou procurar Meu lindo amor No fundo do mar